Oi gente, tudo bem? Eu sou o Gui Coutinho, responsável aqui pelo canal e no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer esse lindo square. Esse square é o square de flor catavento. Aqui ele tem 12 pétalas. Esse square é em comemoração à semana mundial do crochê, onde eu participei fazendo uma live com o Jean do armazém do ponto alto. Então eu fiquei de fazer um square, na época meu celular quebrou, mas agora vamos para esse passo a passo. Nesse passo a passo aqui do square eu vou utilizar as seguintes cores específicas aqui. Para flor eu vou utilizar aqui o Eco Brasil Multicolor com esse azul aqui que é lindo e aqui a numeração dele é o Multicolor 46. Vou usar também aqui o Eco Brasil Multicolor, o verde. A cor dele aqui é o Multicolor 48. E aí você pode utilizar agulha 4mm ou 3,5mm. Eu vou utilizar a de 4mm que eu já estou adaptado mais com o ponto. Também vou usar uma tesoura para remates, né? E uma agulha aqui de tapeceiro. Se eu não me engano essa aqui é a número 16, mas são 3 numerações básicas que a gente tem que ter, que é 14, 16 e 18. E aí é a que mais dá certo para o fio que você está utilizando, tá bom? Então esses aqui são os materiais e vamos para o passo a passo. Bom, vamos começar aqui então. Eu peguei aqui a minha linha, olha, coloco o início dela na palma da minha mão, voltada aqui para cima e aí dou uma volta aqui nesses dois dedos aqui e passo cruzado assim, vindo para o lado de cá. Com a minha agulha eu pego aqui por baixo dessa, puxo aqui por cima e aí pego essa laçadinha, finalizo aqui, fecho meu círculo mágico dessa forma. Sendo assim eu já conto aqui então como primeira correntinha. E aí eu faço a segunda, a terceira e a quarta. Fiquei com quatro correntinhas aqui, vou laçar a minha agulha e dentro daqui da argola eu vou fazer mais um ponto alto, tá? E aí o padrão vai ser esse, uma correntinha e um ponto alto. Faço mais uma correntinha de espaço e mais um ponto alto. Vim aqui mais uma correntinha e um ponto alto. Dessa forma eu vou fazer aqui até completar doze pontos altos. Lembrando que essas três primeiras correntinhas e a quarta correntinha para o espaço eu já conto como uma. Então tem aqui uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos lá continuar, olha, cinco. Tem aqui então, seis, sete, oito, nove, dez, onze, e dois. Terminei o décimo segundo ponto alto, faço mais uma correntinha. Então só conferindo, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então fiz os doze, vou pegar aqui, segurar com os dedos aqui, indicador, polegar, no pezinho desse ponto alto. Vou pegar o fio aqui e vou puxar, fechando então aqui o anel mágico. Fechei dessa forma aqui, vou ajustar. E aí na terceira correntinha ou na segunda, contando de trás para frente, eu vou finalizar com ponto baixíssimo. Vou para dentro do espaço, faço mais um ponto baixíssimo e aqui eu subo três correntinhas. Uma, duas, três. Dentro desse espaço aqui agora, eu já tenho aqui, ó, essas três correntinhas que formam um ponto alto, eu vou fazer mais três aqui dentro. Então eu vou colocar aqui, ó, um, dois, três. Fiz três, fiz três, então no total aqui eu vou ficar com quatro, né, um, dois, três, quatro. Aqui agora eu vou subir duas correntinhas. Eu subo duas correntinhas para na hora que eu virar aqui, ó, dar esse acabamento aqui arredondado. Se eu fizer três, ele vai ficar um pouquinho mais alto aqui. E aí eu quero que dê esse acabamento aqui arredondado. Então por isso que eu subo aqui só duas correntinhas. Subi duas correntinhas, lacei, viro o trabalho aqui, ó, eu viro da esquerda para a direita, faço assim. Virei aqui o trabalho, eu vou vir aqui, ó, a primeira corrente, essas três, essas duas correntinhas estão aqui em cima desse primeiro ponto alto. Então vou vir aqui no próximo ponto alto e fazer um ponto alto. Vou vir aqui no próximo também, pegando as duas alcinhas, fazer mais um ponto alto. E aqui onde era as três correntinhas que eu subi, na alcinha aqui, eu vou fazer um ponto alto. Também vou ficar aqui, ó, com quatro. Três pontos altos e esse quarto ponto alto aqui com duas correntinhas. Vou fazer aqui agora uma, duas correntinhas. Vou voltar o meu trabalho agora da direita para a esquerda, tá? Ó, lacei e voltei assim para o direito. E agora eu vou continuar a repetição. Então, lacei, vou vir no próximo espaço e aí aqui eu vou fazer quatro pontos altos. Então, tem o primeiro, o segundo e o terceiro. E o quarto ponto alto. Faço duas correntinhas para subir. Viro aqui, viro aqui o trabalho e aí no próximo ponto alto aqui eu vou continuando, ó. Uma, um ponto alto, dois pontos altos e aqui o terceiro. Aí eu fiquei com quatro pontos, né? Um, dois, três e essas duas correntinhas. Faço duas correntinhas, volto o trabalho para o direito. No próximo espaço, mais quatro pontos altos, né? Então, um, dois, três, quatro. Dessa forma aqui. Subo uma, duas correntinhas, viro e faço aqui mais três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas, volto para o direito. No próximo espacinho, mais quatro pontos altos. Então, eu vou fazer dessa forma aqui em todos os espaços. Eu tinha lá na primeira carreira, doze pontos altos e doze espacinhos. Porque a cada ponto alto eu só tenho uma correntinha. Então, eu acabei ficando com doze espacinhos. E é onde eu estou fazendo essas pétalas. Então, eu vou ficar com doze pétalas no final. Quando eu estiver aqui próximo de completar, eu volto para finalizar junto com vocês. E arrematar a cor azul que eu estou utilizando aqui e dar a sequência na cor verde, tá bom? Bom, eu voltei aqui, olha, para completar, então, essa volta. Está faltando aqui um único espacinho. Já fiz as duas correntinhas, virei para o direito. E aí, aqui eu vou fazer, então, os quatro pontos altos. Fiz o primeiro, fiz o segundo, o terceiro e o quarto ponto alto. Vou subir duas correntinhas, viro, né? E aqui eu vou terminar aqui, olha, com os três pontos altos. Um, dois e o três, terceiro, duas correntinhas, viro para o direito. E na hora de finalizar, então, eu vou vir aqui na próxima pétala aqui, que foi a primeira. E eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui, olha, nessas três correntinhas iniciais, eu vou pegar aqui duas alcinhas, enfiar aqui e fazer, puxar a minha linha e fazer um ponto baixíssimo. Posso fazer mais uma correntinha aqui para o arremate, está vendo? E aqui eu finalizo assim, cortando, deixando aqui uma quantidade de fio. Passo aqui, puxo, né, para poder arrematar. E aí, aqui a finalização, como que eu vou fazer, olha? Eu vou dividir aqui, esse cabo aqui em duas partes. Como, deixa eu já pegar a agulha aqui, olha, de finalização, que é mais fácil para me dividir. Então, dividindo aqui em duas partes, eu vou pegar uma delas aqui, passar aqui, ou até mesmo com a agulha de crochê, vocês vão entender. Só passar aqui uma parte aqui para poder dar um nozinho, tá? Estou aqui, coloquei aqui em qualquer um desses espacinhos. Aqui agora, eu vou fazer da seguinte forma. Vou dar um laço, esse primeiro aqui eu não aperto, é só para ajustar, né? Aí, vou fazer a segunda vez aqui, esse eu já posso apertar mais um pouquinho. Cuidado para não arrebentar a linha, porque a linha é forte, mas a gente pode ser mais forte que ela e arrebentar. Fiz os três lacinhos aqui, coloco as pontinhas aqui igual de novo. Vou passar na agulha, novamente. E aí, agora eu vou conduzir aqui um pouquinho para arrematar. Então, eu vou passar aqui, olha, por esse meu ponto aqui, de forma aqui a esconder, né? E vir aqui no pé, olha, esconder debaixo dessas, dos pontos altos aqui. Fiz isso aqui, já posso cortar aqui esse arremate. Vem rentinho. E aqui agora a linha central, a mesma coisa. Vou puxar mais aqui para ficar bem fechadinho. Vou passar aqui esse fio na agulha. Primeiramente, eu gosto de pegar e passar mais um pouquinho aqui por alguns fios aqui, né? Fazendo assim, puxando mais. Vou tirar aqui. Vou dividir de novo. Aqui em dois cabos. Para poder dar o nozinho aqui. Deixa eu ver aqui certinho, separar. O fio mesclado, ele é a mesma coisa de um fio seis. Então, são três fiozinhos aqui para cada lado. Vou pegar um aqui. Passar pela agulha. E aqui eu vou passar, ó, só em um, né? Passar no próximo pontinho aqui, ó. Só um assim, para poder dar o nozinho aqui. E esse nozinho depois esconder debaixo aqui. Então, eu vou fazer só dois aqui, ó. Não preciso mais do que isso. Primeiro para ajeitar aqui. E o segundo já pode ser um pouquinho mais forte. Vai ficar discreto aqui. Juntei as pontas. Passei de novo aqui na agulha. E aí, agora eu vou caminhar aqui, ó. Vou ver aqui onde eu enfiei. Vou continuar passando aqui a minha agulha. Na hora que eu faço isso, então, o nozinho, ele acaba escondendo aqui debaixo. Já fica quase aqui, ó. Que imperceptível. Um acabamento que fica perfeitinho aqui. E aí, eu vou passar mais um pouco. Para isso não voltar. Já tem o nó, né? E pronto. Já posso cortar aqui. E aí, essa primeira parte, ela está prontinha aqui. Agora, eu vou pegar a linha verde e já venho, tá? Vamos lá. Estou aqui com o meu fio verde. Aqui, ó. Eu vou fazer aqui esse nozinho aqui que eu costumo fazer. É só fazer uma letra E aqui, ó. Um Ezinho. Passo aqui por baixo. E puxo aqui. Tá? Só faço isso. Puxei aqui. Você pode fazer desse jeito. Ou também... Deixa eu só desfazer aqui. Pode vir aqui em qualquer ponto, ó. Puxar a linha. E fazer um lacinho simples aqui, ó. Pronto. Já deixo aqui, ó. Esse fio para o lado de cá. Para a gente já ir arrematando ele. Então, eu vou pegar aqui. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou fazer aqui mais... No mesmo lugar. Mais um ponto alto. Faço uma correntinha. Pulo para o próximo alça aqui. O próximo espaço. E vou fazer um bloquinho com três pontos altos. Um, dois, três. Faço uma correntinha. E agora pulo para a próxima alça aqui. Eu vou fazer um canto. Então, eu vou fazer um bloquinho com três pontos altos. Um, dois, três. Vou fazer três correntinhas. E no mesmo lugar eu vou fazer mais três pontos altos. Um, dois, três. Então, tenho minha quina aqui. Faço uma correntinha. Pulo o espacinho aqui. No próximo eu faço um bloquinho com três. Eu já fiz aqui os três. Uma correntinha. No próximo espacinho, na alcinha seguinte, faço mais um bloquinho com três. Uma correntinha. Na próxima aqui já é outra quina. Então, eu vou fazer um bloquinho com três aqui. Um, dois, três. Uma, duas, três correntinhas. E no mesmo alça ainda mais um bloquinho com três aqui. Eu já fiz a segunda e a terceira. Uma correntinha. Próxima alça. Um bloquinho com três. Vou fazer mais uma correntinha. Deixa eu puxar aqui um pouco o fio. Próxima alça. Um bloquinho aqui também com três. Ó. Um, dois, três. Uma correntinha. Próxima alça. Vou fazer aqui outra quina. Então, é um bloquinho com três. Já fiz um, dois. O terceiro. Um, dois, três correntinhas. Na mesma alça, fazer mais três pontos altos aqui. Fiz três pontos altos. Uma correntinha. Próxima alça. Um bloquinho com três. Um, dois, três. Um, dois, três. Uma correntinha. Próxima alcinha aqui, ó. Mais um bloquinho com três pontos altos. Já fiz os três aqui. Uma correntinha. E aqui agora na próxima alça, outra quina. Então, faço um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Na mesma alça. Mais três pontos altos. Fiz um, dois, três. Faço uma correntinha. Pulo aqui. Aqui no início eu fiz só dois pontos altos. Vou fazer o terceiro agora. Vou alongar aqui um pouco do fio. Vou cortar. Deixei uma sobra aqui. Esse fio aqui. Eu vou colocar na agulha. Passar aqui na agulha. E aí eu vou finalizar da seguinte forma. Vou vir aqui em cima do segundo ponto alto. Passar de trás pra frente. Tá vendo? Assim. Passei aqui. Vou ajustar, né? Dessa forma. Vou voltar no ponto alto. Foi o último que eu fiz. Vou passar aqui de cima pra baixo. Dentro aqui. E pegar essas duas alcinhas de trás. E vou levar o fio pra trás. Posso tirar aqui, ó. Ajustei. Vai ficar perfeito aqui esse acabamento. E aí aqui. Eu já vou dividir. O fio em duas partes. Nessa hora aqui, ó. Que você já vai fazer o acabamento. É importante não apertar muito. Tá? Esse primeiro laço aqui. Esse primeiro nozinho que a gente vai fazer. É importante não apertar. Eu já passei aqui a agulha. Vou passar o fio aqui, ó. Só pra me passar assim. E aí aqui, ó. O primeiro nozinho, ele é de leve. Pra não deformar o trabalho. O segundo nozinho, eu já posso apertar aqui um pouquinho mais. Mas ainda assim, de leve. O terceiro eu já posso apertar. Pronto. Juntar aqui as duas pontas de novo. Às vezes com um pouquinho maior, eu só ajusto aqui, ó. Tá? Vou pegar aqui. Passar na agulha de novo. Aqui deu. Volta aqui. Pera aí. Peguei. Passar aqui na agulha. E aí eu vou passar aqui. E finalizar com o meu acabamento. Saindo até os dois fios aqui por baixo. Posso pôr um pinguinho de cola aqui. Cola fria, tá? E aí depois é só cortar. E tá pronto aqui o meu square. Ele vai ficar assim. Ele é um square mais aberto, assim mesmo. E ele é utilizado pra outras composições, tá? Eu vou trazer mais videoaulas aqui. Usando esse square. Mostrando como que ele pode ser usado. Então ele ficou dessa forma. Ele é bem rápido de ser feito. E eu espero que vocês tenham gostado bastante, né? Então ele ficou bem lindo. Olha só que lindo esse trabalho. E aí, ó. E é isso. Esse é o square. Aqui é a flor catavento com 12 pétalas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo passo a passo. Onde eu vou utilizar aqui 10 unidades desse square exatamente desse jeito. E aí eu vou fazer a emenda de todos de uma única vez. E aí se você já quer antecipar, deixe pronto 10 square desses aqui. Pra gente poder fazer o nosso próximo passo a passo, tá bom? Um abraço e até a próxima aula. Tchau.